Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu venho falar aqui sobre o mel proibidão. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Mel proibidão é um produto vendido na 25 de março, que não é aprovado pela Anvisa, diga-se de passagem, e que promete em noites regadas de muito prazer. Geralmente as pessoas tomam quando vão beber e querem se manter acesas por mais tempo. Quase como um efeito Viagra, só que o Viagra no caso ele é aprovado pela Anvisa, é um medicamento aí testado e aprovado. No caso do mel proibidão, não. Inclusive, por não se saber a origem desse mel, a Anvisa aconselha a não utilizar. E tem razão, né gente, porque às vezes as pessoas querem sentir algo diferente, dar um up aí, e acabam fazendo besteira, né. Podem ter um ataque cardíaco, podem morrer em prol de um prazer aí momentâneo. Então não vale a pena. Existem ainda suspeitas de que esses sachês do mel proibidão tragam doses de sildenafila, que é uma substância vasodilatadora encontrada no Viagra e genéricos. Medicamentos devidamente autorizados e dedicados apenas ao público masculino. Esses produtos podem, inclusive, conter substâncias tóxicas. Muita gente tá procurando, inclusive, no Google, né, por esse mel. É até engraçado. O pessoal é desesperado por tudo que é afrodisíaco, né. E aí, o órgão abriu um dossiê de investigação sanitária que corre em sigilo e proibiu a comercialização, a propaganda e o uso das seguintes unidades, que é Power Honey, Hala Hala, Energy Drink. Eu acho engraçado porque as pessoas realmente procuram isso em nome de uma noite aí, efervescente de muito sexo, e podem acabar parando no hospital, né. Então, tomem cuidado, né, gente. Todo medicamento que não é aprovado pela Anvisa, né, que promete aí que você fique mais animado, tem que ser simplesmente questionado, né, e de preferência não utilizado. Até mesmo o Viagra, ele é um medicamento aprovado, só que o que acontece? Muitas pessoas tomam sem o acompanhamento de um médico, né. Às vezes até jovens, porque eles querem que a ereção dure. E a verdade é que ninguém precisa de uma ereção enorme, né. A pessoa só precisa que, no tempo que você tá ali com a sua ereção, você faça o trabalho bem feito, né. Porque o que adianta o negócio lá durar o tempo inteiro, sendo que o trabalho não tá sendo feito da forma satisfatória. Então, não vá nessa, não coloque sua saúde em risco, nem com Viagra sem acompanhamento médico, nem com melzão, proibidão. Então, faça as coisas direitinho. O que que é bom, né, pra gente ter uma boa vida sexual? É você se alimentar bem? É você ter uma atividade física? É você tentar, na medida do possível, né, fazer com que o estresse não te abale, não ficar extremamente estressado, porque a gente sabe que a questão psicológica também acaba interferindo aí na hora H, né. Então, faça isso, eu tenho certeza que você vai ter uma ereção de boa qualidade sem o auxílio de medicamentos ou de substâncias duvidosas. Ah, eu esqueci de falar que é algo também procurado por muitas mulheres, tá. Esse melzão proibidão, as mulheres também curtem e tomam. Claro que não é bom nem para o público feminino e nem para o público masculino. E você, já ouviu falar desse melzão proibidão que vende na 25 de março? O que acha disso? E Viagra, já utilizou também? Me deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Com apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!